E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A pesquisa feita pelo Ibope por encomenda da CNI confirma o quadro detectado em sondagens de outros institutos. Em termos de popularidade, Bolsonaro vive o melhor momento desde a posse. Em nove meses, sua taxa de aprovação subiu 11 pontos, de 29% para 40%. O detalhamento da pesquisa reforça a impressão de que o auxílio emergencial fez a diferença. Esse auxílio que o governo teve de pagar 65 milhões de brasileiros alimentou também a imagem do presidente durante a pandemia. O Ibope avaliou a atuação do governo em nove setores. E a gestão do Bolsonaro só obteve nota azul em um desses setores. A segurança pública foi aprovada por 51% dos entrevistados e reprovada por 45%. No combate à fome, o vale-corona de R$ 600, agora reduzido para R$ 300, produziu um equilíbrio, registrou-se aprovação de 48% e reprovação de 49%. Nas outras sete áreas, o governo recebeu nota vermelha. Meio ambiente, reprovação de 57%, aprovação de 37%. Saúde, 55% de reprovação, 43% de aprovação. Educação, 52% a 44%. Combate ao desemprego, 60% de avaliação negativa, 37% de aprovação. Combate à inflação, 56% a 38%. Taxa de juros, 64% a 30%. Imposto, 67% a 28%. Esses resultados explicam a obsessão do presidente em colocar alguma coisa no lugar do auxílio emergencial a partir de janeiro. O Ibope revela que uma das maiores altas na popularidade de Bolsonaro foi registrada entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo. Os pesquisadores foram às ruas entre 17 e 20 de setembro, período de carestia dos alimentos da cesta básica. É importante notar que as piores avaliações setoriais ocorreram em áreas administradas pelo ministro Paulo Guedes. Desemprego, inflação, juros e impostos. O projeto político de Bolsonaro continua dependendo da economia. A reeleição passa pelo posto Ipiranga. Boa noite.